Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais vídeo. Você está no canal Barbantech. Para quem não conhece, eu sou Barbant. Muito prazer. E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta. E hoje, pessoal, eu estou trazendo o FTS super atualizado até desse vídeo para Android. Inclusive, já com o Daniel Alves no Barcelona. Então, lembrando que antes de mais nada, os créditos estão na descrição para você baixar o jogo e ver. E para você saber mais sobre o jogo, é só ver os créditos, fechou? E antes da gente prosseguir, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeo todo final de semana às 9 da manhã para ficar por dentro de tudo isso. Se inscreve no canal, ative o sino das notificações e vem fazer parte aqui da nossa turma, beleza? E inscrito, mito, inscrito, top. Assiste pelo menos a metade dos vídeos aqui do canal, beleza? Que ajuda demais. E bom, pessoal, eu vou acabar de jogar essa partida aqui. Ixi, que passe, que passe. E a gol! Quem fez o gol? Vou mostrar aqui o time do Barcelona, aproveitar que nós estamos aqui. Estamos jogando quanto o Atlético aqui, beleza? Vamos ver aqui... Elenco. Estamos aqui, ó. O sexto jogador, aí na sua esquerda, de cima para baixo, você vai ver ele aí. Beleza? Então vamos voltar aqui para a partida. Vamos ver aqui, se demorar muito, a gente só joga o primeiro tempo, aí a gente vai ver as escalações. Vixe, olha o passe aqui. Olha o passe. Não, foi faminha. Aí, faltou força no toque. Faltou força. Faltou força. Ih, deixa eu ver como é que eu vou cobrar isso aqui. Como é que eu vou chutar essa falta? Mateu direto. Foi pra fora. É, só acabando aqui o primeiro tempo, que se eu deixar os dois vai ficar muito compreendor o vídeo. Então vamos lá. Eita, quase consegui abrir e passar a bola na esquerda. Beleza. Chuta! Gol! E vamos ver aqui só até acabar a partida. Ixi, olha o passe de novo. Olha o passe! Saiu o goleiro pra fora! Olha! Nossa! Mas beleza, 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 beleza. Aí, faltaram dois minutos para o intervalo. Tem as ligas A e B do Brasileirão. Agora vamos sair aqui da partida. Vamos ver aqui, ó. Entrar em dados personalizados. A gente tem aqui a liga A e a liga B do Brasil, né? Temos aqui a liga espanhola, né? Onde está o Barcelona. Vamos ver rapidamente aqui os times brasileiros. Temos aqui o Corinthians, por exemplo. Vamos pegar aqui o Flamengo. Atlético Mineiro. Tá aí. Bom, galera, eu não vou Mostrar todos os times aqui, Senão o vídeo vai ficar Muito longo. Eu vou mostrar alguns. E se vocês quiserem Ver o jogo, é só ver os créditos, Como eu falei, beleza? As pessoas vão poder Ver a escalação do time Que vocês torcem Aí com mais detalhes. Fechou? Mas, galera, Não mais foi isso. Caso você queira que eu traga mais vídeos assim, Não esqueça de deixar o seu like aí de baixo do vídeo. Beleza? Mais uma vez, Crédito das descrições. Muito obrigado por assistir até o final. Você é demais. Até a próxima. Tchau.